Essa é a famosa ovelhinha Bé. Né, Bé? Bé. E ela tá muito contente em estar aqui, né, Bé? Bé, presta atenção, eu tô falando com você. Porque ela gosta muito de criança, né, Bé? Bé. E de adulto, né, Bé? Bé, Bé. Ela é meio nervosa. É. Ô, Bé, agora cumprimenta as crianças. Não, Bé, criança, criança, que elas vão responder. Cumprimenta. Bé. Agora, Bé, os adultos. Bé. Muito bom. Agora, Bé, o moço da esquerda. Bé. Bé. Agora, o da direita. Bé, certo. Agora, faz a cara de quem não tem Jesus no coração. Olha. Feia, hein? Horrível. Muito feia. Horrível. Bom, agora, então, nós vamos cantar. Tá bom. Essa música, a gente canta há mais de 20 anos já. É assim. É bom. É muito bom. É muito bom. Ter Jesus no coração. Bé, bé. Andar com ele. Não faz mais isso não, que não teve graça. Desculpa, viu, moça. Juntinho dele. Bé. Bila, tá estragando tudo a música. Deixa ela. A criançada gosta. É muito bom ter Jesus no coração. Bé, bê, 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 bê Obrigado.